E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu vim barbear aqui, aí tive uma ideia. Eu tinha pego uma folha de babosa que eu queria fazer um sabão. Acabei fazendo um sabão, achei que não ia dar certo colocar babosa, porque ele ia ficar muito líquido, muito pegajoso, e não ia ficar legal de fazer a espuma dele. Aí eu pensei assim, a babosa dá pra aproveitar, porque eu já cortei ela, né, então não queria ter que jogar lá fora. Dá pra aproveitar usando o cabelo, dá pra aproveitar fazendo uma hidratação na face, alguma coisa assim, hidratação pelo corpo, nas mãos, no cotovelo. Mas aí eu pensei assim, e se eu usar? Porque a babosa é muito escorregadia, muito... com uma consistência meio grossa, meio pegajosa, meio escorregadia. Aí eu pensei, e se eu usar babosa pra me barbear? Aí eu vou fazer o seguinte, que como ela é muito escorregadia, eu achei muito boa também, eu não tentei ainda, vou ver agora se tá certo ou não, vou tentar fazer metade me barbeando só com a babosa, e metade me barbeando com a babosa com um pré-barba. Se a parte que eu tiver só a babosa ficar bem ruim, aí eu adiciono o sabão depois, porque eu não pretendo ficar com um barbear bem ruim até o final, não. Então, vou tentar aplicar aqui. Eu bati ela... Eu não vou entrar em muitos detalhes como preparar a babosa, como armazenar, não, Até porque eu aprendi, eu só fiz isso uma vez, e eu aprendi no YouTube. Então, vou deixar o link do vídeo da mulher que ensina a usar babosa, a armazenar babosa, aqui no vídeo. Aí vocês assistem lá, que a mulher é pica. O cheiro até que não é tão ruim. O que pega essa consistência aqui é meio estranha, é meio alienígena, essa consistência. Um filme do... Do alien. Acho que eles botavam babosa dentro do... Do ovo. É meio nojento. Já... Já vi isso, é um pouco nojento. E aí, ó, outra coisa. Ainda bem que eu tô sem camiseta. Outra coisa, ó. A babosa pode escorrer, tá? Então, se você tiver que ter camiseta, toma cuidado, porque ela com certeza pode descer pra sua camiseta. Manchar não mancha, não. Mas vai ficar aquela... Pode ficar o cheiro e não vai ficar legal ao longo do dia o cheiro da babosa na sua roupa, não. A galera vai achar que você tá fedendo mesmo com o CC. Beleza. Aplicadão aqui. Nossa, olha aí. É difícil até de lavar a mão, porque fica muito pegajoso. Muito pegajoso. Mas continua escorrendo toda hora, babosa. Parece um catarro aqui. Olha, escorrega pra caramba. Escorrega muito, muito, muito. Talvez... Talvez seja muito... Seja. Talvez seja. Pelo amor de Deus. Muito bom pro barbear. Como eu tô com um sabão que eu tô... Meio que testando. Esse aqui, ó. Eu vou deixar ele no blooming aqui. E aí eu vou tentar fazer uma parte aqui da barba. Depois eu volto pra pegar ele. Porque eu esqueci. Esqueci de deixar ele de molho. Aliás, o cabine tá zoado, hein. Vou botar aqui pra enxergar. Eu tô usando um barbeador. Que ele é da Yaki. Chama Yaki Colbert. Ele... Eu não sei se ele veio antes, se ele veio junto, se ele veio depois. Mas tem uma versão de uma loja de acessórios de barbear. Que chama Magard. É lá dos Estados Unidos. E eles têm uma cabeça igual a esse aqui. Que chama V3A. Esse V3 é um modelo deles. E o A significa agressivo. Então, esse aqui é um pouco agressivo. Pra mim ele tá no... 6 ou 7 de 10 na agressividade. Eu tô com maladas aqui no... No terceiro uso. O... O punho aqui, como vocês conseguiram ver. É da... DS Cosmetics. O Destroyer. Não tem nada que vem. 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 Amém. Olha, desliza muito bem, muito bem, desliza bem pra caramba, aliás, como vocês puderam notar, eu não lavei nenhuma vez o barbeador, porque desliza bem, não fica no barbeador, vai passando também porque a babosa tem essa consistência gelatinosa líquida dela, não vai entupir aqui, não chega a ser capaz de entupir. O barbeador, esse barbeador tem uma vazão um pouquinho maior também, então talvez seja parte do crédito dele, mas olha, só a babosa mesmo pra usar, pra se barbear, sensacional, deu certíssimo, deu muito bom, facinho, e ó, ainda fica, quer passar, porque às vezes você quer fazer outras passadas, passar transversal, passar contra o pelo, Dá, ainda dá, porque ó, fica tranquilo, 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 dá pra passar sem, sem reaplicar, né, sem colocar mais babosa aqui. Então, agora eu vou pegar a parte pra ver como fica a babosa, como um pré-barbear, vou dar uma lavadinha e já venho. Bom pessoal, voltei, tinha deixado aqui, esse sabão aqui dando uma amolecida, né, dando uma preparada, agora eu tô tentando pegar aqui. É, eu não sei se vai dar certo não, porque esse sabão aqui eu fiz ele, sem ser aquela fórmula que eu ensinei, que é o da Granado, sabão de barbear da Granado, com sabão Dove. Hum, peguei um Dove, e um outro sabão aqui, que é um sabão vegetal, com lixia, flor de lótus, eu achei legal, né, porque o lixia, flor de lótus, uma da hora, pô, lixia não, pitaia, pitaia. Aí, eu tentei ver a espuma, só que não tinha ficado boa a espuma, mas vamos ver como é que vai ficar aqui. E outra coisa, eu adicionei um pouquinho mais de glicerina, né, então ficou um pouquinho mais líquido, não ficou tão bom. Vou aplicar em tudo pra ficar mais fácil, depois eu só faço desse lado aqui. E aí, outra coisa que eu fiz foi diluir na água, lembrar certinho, agora eu não vou saber, mas foram umas pedrinhas pequenininhas de cristal de menthol, sabe? Cerca de 2 gramas, por aí, 2, 3 gramas. E... Rapaz, esses 2, 3 gramas regaçam, regaçam! Que depois que diluir e se mistura, ó, já tô sentindo o mentol rebentando aqui, ó, rebentando. E a espuma parece estar bem melhor agora. Ó, sobrou bastante aqui, ó, que nem o outro, rende bem, rende bem o sabonete. E eu acho que deu, deu bom, ficou a espuma densa, bacana, tem alguns pontos de ar aqui que eu não gostei muito. Eu prefiro aquela, ou será que é a barba? Bom, não sei dizer, vamos testar, né? Vamos testar. Mas o mentol já tá pegando aqui, tá pegando. Tá pegando. Tá pegando aqui, ó. Olha, mesmo depois do barbear Fica um pouquinho Desse lado aqui nem tanto Eu já passei duas vezes, né? Passei uma só com a babosa e outra com Com sabão Mas desse lado que eu usei como um pré-barba Fica um pouquinho ainda E olha Nossa, eu tô Muito, muito impressionado Com Com o que isso aqui fez Nossa, sensacional Sensacional Caraca, muito Foi muito Isso aqui foi muito confortável Muito, 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 muito Meu Deus Vou lavar a voz Depois eu falo mais um pouco Olha Eu Quem quiser tentar em casa Eu recomendo pra caralho Muito bom Muito bom mesmo Não De jeito nenhum que eu esperava Tudo isso da babosa Aliás Acho que eu vou lançar esse vídeo depois Do óleo pré-barba Eu achei a babosa muito melhor Que o óleo pré-barba Muito melhor Sensacional Não, pelo amor deus Boa demais Boa demais Só que Ela tem um ponto negativo Que assim Você tirou ela Da Do pé lá, né Da planta Da babosa Então é uma folhona Rende bastante Aqui, ó Eu Ixi Isso aqui dá pra muitos Muitos outros barbeares Vários E aí Você vai armazenar ela Na geladeira Porque ela dura mais Se eu não me engano Vou botar aqui Se eu estiver enganado Mas a mulher disse A mulher disse Não armazenar Tudo mais Porque ela Entende muito de babosa Que você pode guardar ela Por uns 5, 7 dias Na geladeira Então se você faz a barba Todo dia Pode valer a pena Você arrancar uma folha de babosa E tal Fazer todo dia Se estiver aí na sua casa Agora Ficar comprando Eu não sei O preço da babosa Não faço ideia Quanto que é uma folha de babosa Agora Se você ficar pegando A tua planta toda hora Você vai arrancar O teu pé de babosa inteiro Folha por folha E não vai render Ou seja Na parte de rendimento Não é muito bacana Porque ela não dura tanto Assim Eu acho que o problema Pode ter Ela começar A ter cultura de fungo Que é uma ótima Cultura de fungo Isso aqui Pode Ter bactéria Acho que nem tanto Então Não dura tanto E não dá pra você Ter uma quantidade boa Então assim De vez em quando Se for Ah Tua esposa Tua namorada Ou Seu namorado Seu esposo Qualquer pessoa Da sua casa Que pegar Uma folha de babosa Pra fazer alguma coisa No cabelo No rosto Fala assim Ah Me dá um pouquinho Aí você usa Pra se barbear E testa Que olha Muito bom Muito bom mesmo Eu tô Eu tô Bem mais animado Do que eu achei Que eu estaria fazendo Uma barba Com isso aqui Foi tranquilo Fazer aqui Foi tranquilo Fazer aqui Protege muito bem Desliza muito bem Sensacional De pós barba Eu vou usar O beira alta Da última vez Que eu mostrei no vídeo Eu potei mó perto Da câmera Eu vou usar Esse beira alta Aqui Não sei se tá certo Tá certo Esse aqui Que eu já tinha mostrado Que aliás É uma ótima recomendação Que um inscrito Me deu E pra quem quiser Testar também Vale muito a pena Custa uns R$5,50 R$5,50 Vem de 120ml Tá misturando Ele Dá uma refrescada Só que Ele não tem Tanto mentol Não Ele é bem Bem tranquilo Sabe Bem levinho Bem de boa No caso Aqui Tá dando Uma boa Refrescada Que eu Tenho o mentol Do sabão Aí o mentol Do sabão Eu não lavo o rosto E tal Mas Aplica O pós barba Pós barba Loção Tá Por cima dele Ele ainda dá Uma porradinha De mentol Se for um balme Não Você vai acalmar A pele De boa Tranquilo Tô passando Loção 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 Esses dias Porque Tá muito Muito É muito quente Aqui na minha região Tá seco também Pela parte seca Eu poderia usar um balme Só que Como tá muito Muito quente Vou ficar transpirando Vai ficar uma meleca Vou ficar tudo suado Oleoso Não vai ser legal Vou passar uma loção Que passar um tempinho depois A loção vai dar uma secadinha Vai ficar bacana Dependendo da loção Tem algumas loções Que são vagabundas Ele fica Fica pegajoso também Aí não vale a pena Essa aqui é bacana Ela sobe Sobe bem na pele Faz o papel dela Cheira bem Recomendo Por isso foi hoje pessoal Muito obrigado Podem testar a babosa aí Valeu